No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você a troca de uma coroa dental, tá? Todo o procedimento da troca de uma coroa dental e também da instalação de facetas. Então fica com a gente até o final do vídeo que você vai descobrir todos os processos pra realizar esse tratamento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o doutor André Zucchini, sou cirurgião dentista e aqui nesse canal, você já sabe, nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma maneira bem diferente. Aqui nós vamos falar de odontologia de uma maneira fácil, simples e descomplicada. Aqui eu não falo terminologias e procuro sempre utilizar um vocabulário aí de fácil entendimento pra você, tá bom? Bom, antes de mais nada eu quero pedir pra você clicar aqui nesse botão aqui abaixo, se inscreva no canal porque você já sabe, aqui a gente traz sempre conteúdo de relevância. Toda quarta e toda quinta-feira, às 19h, a gente tá postando vídeos novos no canal, novos, novas dicas e você não pode ficar fora dessa, tá? Pra você receber as notificações, além de você estar inscrito aqui no canal, você também precisa ativar o sininho, clicar ali no sininho e ativar as notificações. Isso faz com que o nosso vídeo, ele seja entregue pra maior número de pessoas, porque o YouTube entende que, de fato, esse canal e os vídeos aqui que consta nele são vídeos relevantes, tá bom? Então, eu conto com a tua ajuda, olha aí se você ainda não tá inscrito e se inscreva no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar, nós vamos mostrar aqui, eu vou fazer um passo a passo e vou mostrar o vídeo de um outro colega aqui, de um procedimento de troca de coroa dental e também instalação de facetas nesse paciente. Então, nós vamos mostrar todo o processo, tá? Pra realização dessa troca de coroa e instalação das facetas. Então, vamos lá, segue aqui comigo, vamos olhar aqui todo o processo. Bom, aqui nesse primeiro momento aqui do vídeo, o dentista, ele tá cortando aí as coroas, né, que esse paciente já possuía. Provavelmente era uma coroa que poderia estar com alguma infiltração, algum problema, um manchamento. E ele tá preparando ali os dentes vizinhos dessa coroa pra receber também uma faceta. Porque, como pode notar, esse dente aí, esse dente lateral, ele tá um pouquinho mais amarelado, né, do que as coroas anteriores. E aí o dentista já escolheu tratar também os dentes vizinhos da coroa, fazer ali umas facetas, pra poder deixar tudo numa cor uniforme. Então, aí agora ele tá na fase de moldagem, né, colocando o produto fluído aí pra moldar, pra conseguir pegar todas as características desse dente. Então, é feita aí essa moldagem. E agora é colocado também a moldeira, pra poder tirar aí a impressão, né, desse dente. Depois de seco aí, ó, removido. Como pode ver, todos os términos ali bem copiados. E agora o teste da prótese fixa. Agora ele vai começar aqui o processo de cimentação. Tá fazendo aí o tratamento ácido, né, tá fazendo a aplicação de um ácido. Tá sugando agora aí todo esse ácido. Tem que fazer essa preparação aí do remanescente dentário, pra poder cimentar e receber as novas peças. Tá, então ele tá fazendo aí o condicionamento. E agora já a instalação das novas facetas, tá. Já cimentando aí as novas facetas. Esse processo é um processo rápido, tá. Um processo que traz muito bons resultados. Depois de já seco ali o cimento, né, ele faz a secagem através daquele foto. Tá passando agora aí o fio dental, pra ter os pontos de contato. E, como você pode ver, os resultados, né. Ficou, realmente ficou esteticamente perfeito. É um ótimo resultado. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos campos dos comentários, que eu vou responder todos vocês. E se você quiser que eu grave algum vídeo, alguma dica em especial, deixa aqui pra mim também, que eu vou gravar e citar o seu nome durante o vídeo, tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo.